Eu vou mostrar agora como eu faço essa florzinha aqui. Eu vou estar usando nela a pérola 3, pérola 5, pérola 8 e a pérola 12. E para o miolo, uma outra 12, diferente. Coloco na minha agulha 1,40 m de fio de nylon. Eu costumo usar o nylon 40, eu prefiro ele. Vou colocar na ponta da linha 16 pérola número 3. 16 pérola 3. Vou amarrar. Um nó simples de duas laçadas. Essa ponta menor eu vou passar por 4 das pérola 3. Para a ponta ficar longe do nó. E a outra ponta que está com a agulha, eu vou passar por uma só, só para tirar ela do nó. Vou começar as pétalas com 12 pérola 3. Uma pérola 5. E mais 12 pérola 3. Ficou essa sequência. 12, uma 5 no meio e 12 de novo. Aqui eu estou saindo nessa, vou entrar na de trás, saindo no nozinho. Assim. Fiz o contorno da pétala. Vou preencher ela já. Uma 8 e uma 12. A que eu usei craquelada. Coloco duas número 3. Venho aqui, onde está essa 5, vou pegar a 3 encostada nela, passar na 5 e pegar a outra 3. Assim. Coloco mais duas número 3. E volto pela 12 e pela 8 que eu preenchi. E volto pela 12 e pela 8 que eu preenchi. Ficou assim. Aqui embaixo, eu vou passar por 3 pérolas do meu miolo. Vou colocar 12 pérola 3. Uma 5. E agora, eu vou colocar 6 pérola 3. Vai ficar assim. Eu vou emendar uma pétala na outra, descendo por 6 pérolas dessa pétala de trás. Assim. Vai ficar assim. Aqui embaixo, eu vou passar em uma, pra já sair onde eu vou preencher a pétala. Uma 8 e a 12. Duas número 3. Passo aqui na 3. Passo aqui na 3, na 5 e na outra 3. Assim. Passo aqui na 3. Dois. As duas número 3. Desço a 12 e a 8. Para prender aqui embaixo, eu vou passar por três lá do miolo, assim, para já começar a próxima pétala. Vai ficando assim. Doze pérola três. Uma pérola cinco e seis pérola três. Desço por seis da pétala de trás, que eu acabei de fazer, já passo aqui embaixo em uma, para já sair onde eu vou preencher ela. Uma oito e uma doze. Duas número três. Passo uma três, a cinco e a outra três. E desço a doze e a oito. Passo aqui embaixo em três, pérola três da base. E vou começar a próxima pétala. Doze número três, uma cinco, seis número três. Desço por seis da pétala anterior, passo em uma de baixo para preencher. Uma oito e uma doze. Duas número três, passo numa três, na cinco e outra três, assim. Coloco mais duas três. Desço a doze e a oito. Passo aqui embaixo em três, para fazer a próxima pétala. Coloco na linha doze número três, uma cinco, seis número três. Desço por seis da pétala anterior, já passo em uma lá de baixo, para poder preencher. Uma oito e a doze. Duas número três. Passo aqui na ponta, na três, na cinco e outra três. Mais duas, número três. Desço pela doze e pela oito. Passo aqui embaixo embaixo em três, número três. Para começar a próxima pétala. Coloco doze número três. Coloco doze número três, uma cinco, seis número três. Desço por seis do contorno da pétala de trás, assim. Já passo em uma aqui embaixo, para poder preencher. Assim. Uma oito e uma doze. E uma doze. Duas, três. Passo aqui na ponta, na três, na cinco e na três. Mais duas, número três. E desço na doze e na oito. Passo em três lá de baixo, assim. Vou fazer a próxima. Doze número três, uma número cinco, seis número três. Desço por seis da pétala anterior, aqui. Passo em uma lá de baixo. Assim. Uma oito, uma doze. Doze, duas número três. Passo aqui na ponta, em uma três, na cinco e na outra três. Coloco mais duas, número três. E desço a doze e a oito. Aqui, já me falta uma pétala só. Então, eu preciso emendar ela aqui e emendar ela aqui. Eu não vou passar em três embaixo, vou subir direto nessa lateral. Vou passar somente em uma. Para já estar no lugar de subir. E já subo por seis. Aqui, eu vou completar com seis. As doze que eu preciso. Coloco a cinco da pontinha. Coloco mais seis. Número três. Vai ser essa a sequência da última pétala. Eu subi por essa lateral, vou descer por essa. Em seis novamente. Desci por seis. Já passo aqui em uma para preencher. Aqui é onde está saindo aquela ponta menor do começo. Eu já vou pôr o meu preenchimento e já esconder essa ponta. Oito. E doze. Aqui, eu já coloco essa ponta para dentro delas. Ficou saindo aqui em cima. Depois, eu corto o excesso. Coloco duas, três. Passo em uma, três. Nas cinco, em outra, três. Para prender. Mais duas, três. E desço a doze e a oito. A pontinha aqui, eu posso já cortar o excesso dela. Sobrou. Aqui, eu subi nessa pérola para poder preencher. Então, eu vou entrar na outra. No outro sentido. Aqui, eu já terminei a flor. Falta só o miolo. Uma, doze. Conto a metade da volta para poder prender. A volta é de dezesseis. Eu vou contar oito para cada lado. Prendo. Volto. Passo para trás. Volto. Passo de novo. Aqui do outro lado, eu vou passar em uma número três. Só para poder chegar no pé da oito, que é onde eu vou amarrar para finalizar. Um. Dois. Amarrei duas vezes, porque eu vou subir e voltar. Subo. Passo aqui nas duas, três. Três. Faço a voltinha aqui de cima também. Só para essa linha, como está me sobrando linha, só para ela ficar longe do nó. Volto aqui. Aqui. Aqui, se quiser, pode até dar outro nó, porque a linha ainda está grande. Volto para baixo. Corto o excesso. A flor está pronta. Ela pode ser usada assim, que já está bonita. Mas, eu vou ensinar a fazer a emenda. Você vai começar uma segunda flor. Normal. Começa e vai fazer até a quarta pétala. Aqui, eu já tenho uma feita até a quarta pétala. Estou terminando de preencher ela. Descendo a doze e a oito. Descendo a doze e a oito. Ela está feita até a quarta. Eu passaria aqui em três para dar continuidade, mas eu não vou dar continuidade. Eu vou passar somente em duas. E já colocar o miolo. Essa ponta do começo não vai ter onde eu esconder. Eu já vou cortar aquela pontinha mais curta. Descido o preenchimento. Passei em duas. E já vou colocar esse meu miolo. Vou contar a metade da volta. Normal. Deu aqui. No pé da oito. Eu passo para trás. Volto para cima. Passo novamente. Dou a volta de cá. Aqui, pode dar um nozinho. Só uma amarradinha. Só para firmar esse miolo e essa flor até onde já está. Que nessa mesma ponta de linha, eu vou emendar ela naquela flor inteira. Aqui, está me sobrando oito pérolas sem pétala. Eu vou deixar as quatro do meio para poder fazer a emenda. Então, eu vou descer nessas duas. Eu estou saindo em uma para trás. Então, eu vou passar em uma, duas, três. Para poder chegar nas quatro aqui. Ó. Agora, eu vou posicionar essa inteira. Aqui. Aqui vai ficar quatro. Eu vou descer por quatro também. Aqui, onde está encostando. Eu vou pegar quatro. Contando dessa, aqui onde começa a dividir. Uma, duas, três, quatro. E desço nessas quatro. Até chegar na emendinha aqui. Da pétala. Desci quatro. Subo quatro. Desci o outro lado. Subo as quatro do outro lado. Puxo só até firmar, para não ficar folgado, mas não força, para não deformar as pétalas. Aqui, eu passo nessas quatro do miolo, que vão fazer tipo um triângulo ali. Passo em quatro. E acerto. E acerto. Vai ficar assim. Eu dou mais uma volta nessas quatro de cada canto, nesse triângulo, só para ficar mais firme. Quatro. Quatro. E aqui tem as quatro de cá, mas eu já vou arrematar. Então, eu vou subir aqui, ó, para chegar no meu miolo da meia flor. E vou arrematar para dentro desse miolo. Puxo, para o nó esconder. Eu tenho uma volta boa de linha ainda, uma sobra boa de linha, então eu vou passar novamente por dentro desse miolo. Eu não vou arrematar para cá, porque aqui já tem muito, tem aquele nó do começo. Então, eu volto e passo para cá, ó. No pé dessa primeira oita aqui, que elas são melhores para esconder ou não. Saindo nessa oito, eu vou dar mais um nozinho. Puxo o nó para dentro da pérola. Posso dar essa volta, que a sobra da linha está grande ainda. E desço para poder cortar o que me sobrar. Corto o excesso. Está pronta. Dá uma puxadinha pela pérola 5, com delicadeza, para não arrebentar. Só para ela ficar com as pontinhas mais charmosinhas. E está pronta. Emendada.